Olá pessoal, meu nome é Charles Santos, sou missionário da Missão para o Interior da África e esse é o meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui no canal. Solta a vinheta! Ok, hoje nós vamos fazer resenha de um livro muito inspirador e muito esclarecedor na área de missões. O livro se chama Igreja Missional e ele foi escrito e publicado aqui no Brasil, foi escrito pelo Michael Gorin e publicado no Brasil pela Edições Vida Nova. Então nós vamos falar de mais um livro nessa série de vlogs, de resenhas que ocorrem toda sexta-feira aqui no canal, de livros que têm tocado a minha vida, que têm marcado a vida de pessoas e que têm contribuído com o crescimento na nossa formação pessoal e teológica na caminhada cristã. Fique atento que até no final do vídeo eu vou dar uma dica muito legal sobre como baixar uma série de recursos missionários ligados ao próprio conteúdo do livro disponibilizado gratuito pelo próprio autor. Vamos lá! Gente, o Michael Gorin é um dos mais experimentados autores nessa área. Ele vem da Escola do Neo-Calvinismo Holandês, toda influência dele. Ele foi PhD, teve sua formação lá como PhD na Universidade de Untrash, na Holanda. e ele tem atuado como diretor, como professor, pesquisador de várias instituições ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Tem o Calvin Teological Seminary, por exemplo, só para citar uma das instituições que ele tem trabalhado. Ele tem pontuado muitos aspectos interessantes e palestrado ao redor do mundo. Aqui no Brasil já veio várias vezes, tive a oportunidade no último Congresso Brasileiro de Missões, em 2017, de estar lá em Água de Lindóia e de ver a palestra dele pessoalmente. Então, uma pessoa muito preparada, muito bem capacitada, tanto na questão acadêmica, como trazendo, assim, alguns apontamentos para uma questão que eu acho muito salutar no movimento missionário mundial, que é a questão de trazer uma linha de compreensão para uma boa teologia bíblica da missão. Então, o corpo de literatura sobre igreja missional trabalha justamente esse conceito. A palavra missional é uma palavra que entrou na moda aqui no Brasil faz uns 10 anos, mas no mundo saxônico, de língua inglesa, já tem algumas décadas que essa palavra é frequente no cenário missiológico. E ele traz uma definição, traz definições e um conceito muito interessante sobre como a igreja deve perceber a sua natureza missional e a sua essência e identidade missional dentro da perspectiva das escrituras. Com isso, ele vai trabalhar um tripé que eu acho bem interessante nessa obra. Ele vai trabalhar a questão da eclesiologia, o ensino ou doutrina da igreja. Ele vai trabalhar a questão das missões, ele vai trabalhar a questão de uma base pavimentada em uma boa teologia bíblica e ele vai trabalhar a própria missionalidade da igreja. Então, ele vai mostrar que a igreja é missional não só apenas na perspectiva do surgimento neotestamentário, mas ele dá uma base contextual para isso desde o Antigo Testamento, defendendo uma boa teologia da aliança e uma boa ideia sobre progressão teológica ou progressão da aliança, mostrando que existem elementos da identidade da igreja já presentes na revelação desde os primórdios e faz uma narrativa bíblica bem sólida desde Gênesis até os contextos escatológicos, passando sempre por esse prisma de uma boa teologia reformada. A igreja, na visão do Gohen, não simplesmente faz missões, ela é missional em sua própria natureza, ela é fruto de missões, ela está aqui para fazer missões e ela está dentro do universo da missão de Deus no mundo. A estrutura do livro é bem interessante porque ele vai mostrar essa teologia bíblica da missão como uma unidade progressiva. O livro tem nove capítulos e esses capítulos podem ser divididos em quatro grupos, sendo que o capítulo 1 é um capítulo mais introdutório e ali ele vai defender todo o argumento central sobre a missionalidade da igreja, essa natureza missional e como a igreja pode ser relevante a partir dessa perspectiva nos cenários onde ela está inserida. Nos capítulos 2 e 3 ele vai discorrer a questão da teologia bíblica da missão dentro do Antigo Testamento e vai fundamentar a tese daquilo que ele está falando na obra na questão da própria presença da igreja ali numa perspectiva já vetero-testamentária. Nos capítulos 4 e 7 ele vai trazer do 4 ao 7 ali uma visão da igreja no Novo Testamento, no Nascedor, a missionalidade ali presente, o cumprimento daquilo que está acontecendo no curso histórico da igreja, na própria progressão da aliança de Deus com o seu povo. Então ele vai fazer ótimos apontamentos, ótimas sacadas assim, e o capítulo 8 ele faz um apanhado geral, é um resumo daquilo que ele encontrou na escritura sobre o assunto e ele coloca isso de forma como uma releitura de todos os outros capítulos. e no capítulo final ele vai dar alguns exemplos daquilo que ele entende que é uma igreja missional hoje e ele vai descrever algumas experiências dele e vai sugerir algumas maneiras como a igreja pode experimentar ou se desenvolver ou como comunidades locais podem desenvolver-se dentro dessa perspectiva do conceito de igrejas missionárias até nos dias de hoje. Então vale muito a pena a leitura, vale muito a pena se interar, é um teor acadêmico, muitas vezes denso, esse livro, por exemplo, ele é indicado em obras de mestrado, tanto na área de teologia como da própria missiologia, mas vale a pena, o autor consegue ser denso, mas ao mesmo tempo ele é auto-explicativo. Então se você gostou desse vídeo, eu quero te desafiar a clicar no gostei, a se inscrever nesse canal, a ativar o sino de notificação e compartilhar com o maior número de pessoas possível para que a gente possa estar fortalecendo essa mensagem da missão, do contexto missional e do contexto de missões nesse cenário das mídias sociais para a igreja brasileira. Espero que vocês tenham gostado, lembre-se que toda terça a gente tem um vídeo aqui falando sobre a história das missões e personalidades que marcaram esse cenário. Todas as sextas a gente tem uma resenha de uma obra importante, a gente está tratando sobre obras dentro dessa perspectiva das missões e tudo, mas nós vamos falar de obras e literaturas de assuntos distintos nesse canal aqui também, dentro da perspectiva do cristianismo. e tem um link aqui na descrição, que é a dica do dia, onde você pode baixar no site do próprio autor desse livro, que foi resenhado, do Michael Gorin, uma série de recursos gratuitos aí, PDF, artigos, para você ter contato com esse material dele, que é de excelente qualidade. A grande questão é que esse material está em língua inglesa. Então, pessoal que tem acesso à língua inglesa, o link está aí na descrição. Se você não tem ainda acesso com a língua inglesa e tudo, existem algumas ferramentas na internet que ajudam a traduzir. O que eu achei interessante, como recurso que eu já usei em sala de aula, são a grande soma de PowerPoints, de palestras dele, que ele disponibiliza, inclusive, uma palestra em Chicago sobre esse livro. Então, vale a pena conferir o material, tem ferramentas de tradução aí na internet que você pode utilizar para também se beneficiar desse plus que o autor colocou no site. E Deus abençoe, até o próximo vídeo e até a próxima resenha. Deus abençoe. Fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto